Música Quatro pessoas da mesma família, duas delas amazonenses, morreram em um acidente de trânsito nesse fim de semana no Tocantins. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, o acidente aconteceu no quilômetro 115 da rodovia TO336 em Tocantins. De acordo com informações da polícia, quatro pessoas da mesma família estavam viajando de carro quando o motorista perdeu o controle da direção, entrou na contramão e atingiu um caminhão. Quem estava dirigindo o carro era José Raimundo Eleutério da Silva, que estava com a esposa Raimunda Nonata de Souza da Silva, a mãe Raimunda Eleutério da Silva e o genro Raimundo José Lima da Silva. Os quatro morreram na hora. Raimundo José tinha ido a Tocantins para fazer um concurso público e ia ficar na casa dos sogros, que moravam em uma cidade próxima. Por isso, tinham ido pegá-lo no aeroporto, mas eles acabaram morrendo no caminho para casa. Raimundo deixou uma esposa, Monique de Souza Lima, e um filho. Já o motorista do caminhão foi identificado como Bratz Clarindo do Amaral, que sofreu apenas ferimentos leves. Segundo os familiares das vítimas, duas eram amazonenses e já tinham morado em Manaus. Agora, com o apoio dos amigos, eles estão fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro para conseguir trazer os corpos aqui para a capital amazonense. Sara Lenká, para o Jornal em Tempo. Pois é, a família não conseguiu trazer todos os corpos para cá. Das quatro vítimas, três foram enterradas na manhã de hoje no Tocantins. E a outra chega aqui nesta terça-feira. Um homem foi executado com cinco tiros no Japinho 1, zona sul de Manaus. Foi hoje de manhã. O crime teria sido um acerto de contas e tem relação com o tráfico de drogas. A vítima foi identificada como Antônio José Lima Nascimento. Ele foi morto dentro deste carro no cruzamento entre as avenidas Tefé e Rodrigo Otávio. Até o momento que nós podemos constatar foi que chegou uma moto do lado dele, o sinal estava parado, uma moto com dois elementos de capacete, e efetuaram de seis a outro disparo nele e acabaram fugindo do local. Quem trabalha próximo do local onde o crime aconteceu se assustou com a cena. Só vi aí, parando aí, descendo da moto e atirando só. Segundo a perícia, foram cinco disparos que atingiram a cabeça e o ombro de José. A polícia acredita que o acerto de contas pode ter sido o motivo do crime. Segundo o informe, eles têm envolvimento com o tráfico. Ele abasteceu aqui a área e o crime tem característica de execução, pelo fato do emplacamento é Porto Velho, mas bate para São Paulo. O carro que a vítima usava foi apreendido porque a placa era fria. O trânsito na área precisou ser desviado. Funcionários de uma empresa que presta serviços para a área de saúde fizeram uma manifestação hoje. Eles cobram pagamento de salários e rescisões atrasados. Eles se concentraram em frente à UPA do Campo Salles. O serviço lá foi interrompido. A maioria dessas pessoas trabalhava no Instituto Novos Caminhos, empresa investigada na operação da Polícia Federal. Depois da situação, os funcionários têm dúvidas sobre o futuro. Não tem nem previsão de pagar os nossos salários, a nossa rescisão, entendeu? Liberar a nossa carteira para a gente procurar outro emprego. Não tem. Quem participou da manifestação também trabalhava para as empresas terceirizadas que eram contratadas pela Novos Caminhos. Lá, os salários estavam atrasados havia três meses. Mais de 200 funcionários trabalhavam para o Instituto Novos Caminhos. Mas se formos somar as empresas terceirizadas que também prestavam serviço, esse número pode chegar a até 3 mil pessoas prejudicadas. O objetivo da paralisação hoje é justamente buscar os direitos de rescisão e também de salários atrasados. São 200 famílias que vão ficar sem receber o seu salário já de setembro, entendeu? E a gente quer saber quem é que vai liberar o nosso Fundo de Garantia, quem vai fazer as nossas rescisões. Em outros locais em que a Novos Caminhos atuava, também teve paralisação, como no Centro de Reabilitação Independência Química, na M-010. O atendimento voltou ao normal pela tarde. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que uma decisão judicial impediu o repasse de recursos públicos para a empresa, alvo da investigação da Polícia Federal e responsável pela administração da UPA no Campo Salles. A Suzã informou ainda que busca, junto à Procuradoria-Geral, pagar os funcionários terceirizados. Ainda de acordo com a nota, o atendimento na UPA do Campo Salles já voltou ao normal. E a greve dos bancários completou hoje 20 dias. Apenas oito agências estão em funcionamento aqui na capital. O medo de não conseguir atendimento fez o seu Ramalho chegar cedo nesta agência na Zona Oeste de Manaus. Vai chegar a 7,50. Sendo que a agência só abre nove, mas o senhor com esse medo? Oito, oito. O seu Domingos também veio cedo do interior. É, eu vi que eu vim do Rio Preto da Elva. Eu levantei três horas da madrugada. Quem já está com as contas vencidas também foi em busca de atendimento. Aí eu sou pensionista, meu cartão está bloqueado, né? Já está prejudicando, né? Os aposentados, os pensionistas, né? E outras coisas que a gente tem que pagar, né? A lotérica não recebe, não. Então a gente está com prejuízo, né? De juros, né? A greve dos bancários completou hoje 20 dias. Muita gente e pouco atendimento. Apenas oito das 94 agências funcionam aqui na capital. São elas, o Bradesco, do Boulevard, Cefaz e da Avenida Carvalho Leal. E as agências do Itaú localizadas na Compensa, Boulevard, Adrianópolis, Campos Elíseos e na Djalma Batista. O sindicato ainda não entrou em acordo com a Federação Nacional dos Bancos. A categoria pede 14,68%, mas a FENABAN quer repassar apenas 7%. Infelizmente, eles pararam de conversar com o movimento sindical, eles não estão dando mais nenhuma justificativa. A última proposta foi aquela de 7% com 3.300 de um abono, onde foi rejeitado em mesa. E eles não fizeram mais nenhuma contraproposta. Então, enquanto isso, a greve vai continuar por um tempo determinado, até que eles voltem à mesa de negociação e façam uma nova contraproposta que possa ser deliberada em Assembleia. A sugestão da categoria ainda é pagar os boletos pela internet ou nas loterias. Dos 2.500 bancários em todo o Estado, 1.700 cruzaram os braços. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri